O segundo tempo do Esporte Capixaba começou, pessoal, e agora vamos falar de futebol feminino. Márcio Laporte, você vem com a informação do futebol feminino, é isso? Uma pena, Alberto Gomes, o Espírito Santo ter ficado fora. Depois daquele sucesso que foi o Mundial Sub-17, agora o Espírito Santo vai ficar fora desse Mundial, que vai ser realizado em 2023, e a CBF não indicou o nosso Estado como uma possível sede, Alberto Gomes. Jorge Boeira. Pois é, o Brasil ainda não sabe se vai sediar, a Colômbia está querendo, existem outros países também pleiteando. O Brasil vai ser candidato a sediar, mas não botou o Kleber Andrade, por quê? Porque o patamar do Mundial Feminino é um patamar semelhante ao patamar do Mundial Masculino Profissional. Nós sediamos com sucesso a categoria de base e fica a esperança de sediarmos também o Sub-20. Mas para isso o Brasil precisa conquistar a sede primeiro e depois indicar os seus estádios. Acho que para o Sub-20 o Kleber Andrade fica bem encaixado, Humberto. O Sarrafo é outro, né Jorge Boeira, mais exigências, outros estádios e nós temos uma bela praça esportiva, que é o Kleber Andrade, mas o Espírito Santo não é só isso, carece demais. É, é isso aí. Entendeu, Márcio? Como é que, por isso? Infelizmente a gente fica fora dessa possibilidade de sediar aí esse evento, que é um grandioso evento, afinal de contas o futebol feminino está crescendo muito. O recado agora vem do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Hoje eu quero mandar um alô pra galera que tá doida pra comprar um carango. Quer saber como é o melhor jeito de trocar de carro ou pegar o seu primeiro poçante? Vou te contar uma coisa, é mais fácil do que vocês imaginam. Procura o Banestes, seu crédito tá no Banestes. Pessoal, hoje em dia a pergunta que a gente mais escuta é como? Como abrir um novo negócio? Como dar entrada em um apartamento? Trocar de carro, gente? Como? Parece complicado, né? Mas não é. O Banestes tem as melhores soluções de crédito pra você. Aqui tem empréstimo pra veículo, pra imóveis e até empréstimo no app. E ainda tem empréstimo consignado pra gente crescer junto. Precisa de crédito? Banestes. Digital quando você quiser. E ao seu lado sempre que você precisar. E o Botafogo pode fazer mais uma vez a pré-temporada, a sua pré-temporada, aqui no Espírito Santo. Mais precisamente nas regiões de Montanha, em Domingos Martins. E tá fazendo, digamos, digamos não, tá fazendo uma vaquinha, Jorge Bueri. Pois é, Humberto. Essa pré-temporada do Botafogo não é a primeira. O Botafogo volta ao Parque do China em Domingos Martins, nas Montanhas Capixáus, pra fazer essa pré-temporada. E está pedindo ajuda do seu associado, porque as despesas não são poucas, né? Está marcado pro dia 12 de janeiro. E o Botafogo divulgou nas redes sociais o seguinte. Olá, galera. Alvinegra, saudações botafoguenses. A partir de R$190,00, você ajuda a patrocinar a pré-temporada do time no China Parque. Pra participar, acesse botafogonuchinaparque.com.br. Seja um patrocinador. Viu aí, dirigente do futebol capixaba? Faz também, ó. Esportivo no China Parque, riobranco no chinaparque.com.br. E peça a ajuda do seu torcedor. Isto é, envolvimento. O time, quando entra em campo, carrega a emoção da torcida e também o apoio financeiro que precisa. Botafogo é hoje, Humberto, o clube brasileiro que mais deve. Um bilhão de reais de dívida. É, não é fácil não, Humberto. Eu fico pensando qual vai ser a contrapartida do torcedor que desembolsar R$190,00 pra... Ele vai poder participar, vai assistir. A partir de R$190,00, também você pode comprar hospedagem, assistir aos treinos. Se hospedar durante a pré-temporada, é toda uma logística que o cara vai saber quando acessar esse site aí. O Jorge Boeri, Márcio Laporte. O Botafogo, ele vem nessa onda do torcedor, juntamente com o Vasco, o Flamengo. O Vasco nessa reestruturação. O Flamengo, por toda a campanha. Aconteceu isso no Internacional, no sul do país, no Atlético Paranaense, que conseguiu reerguer a Arena da Baixada. Acho que os clubes do Espírito Santo poderiam se movimentar, aproveitar essa onda da torcida que está acontecendo em todo o país. Não seria esse momento, Boeri? O Rio Branco tem uma proposta de fazer isso, a Desportiva também. O Vitória lançou seu aplicativo. É a saída, Humberto. O torcedor tem que estar junto do clube em todos os momentos. Márcio Laporte. Também concordo com o Jorge Boeri, eu acho que tem que ser feito, sim, num patamar até um pouco abaixo. Mas que comece a fazer, para mim, o Rio Branco e o Vitória, tem uma torcida que pode, sim, e a Desportiva, levar a essas ações terem sucesso para que o clube também possa ter uma fonte de renda, né, Humberto? Hora de Copa da Paz aqui no Esporte Capixaba, sempre com as informações Márcio Laporte. Falar em Copa da Paz, Andorinhas, hoje vai estar lotada para esse grande jogo. É o SEG e o Manchester, segunda-feira, dia 16, às 20 horas. E terça-feira, Humberto, card na tela, 17 do 12, às 20 horas, SPC e o Zé da Bola, eu acho que é uma homenagem ao pai de Ferreira Neto. E não poderia deixar de falar do Devania, né? E é claro, ontem a minha família esteve lá no Moquecaria Terezão. Olha essa foto aí, Marcelo, Rafaela, Lu e João Lucas. E ao lado da Fabiana, que nos atendeu muito bem. Parabéns aí, é um ponte do Espírito Santo. Onde que é? Moquecaria Terezão, lá na Ilha das Caeiras, a famosa. Você trouxe um vale para a equipe também? Também, também. Bom, não, eu não recebi isso, embora eu fazia o seguinte, Lu, fazia esse torcedor aqui, ó. Não, não, para deixar assim mesmo, Marcelo, ó. Vai, quando for a foto aí dessa Moquecaria, não tem valsa, não aparece não, tá bom? Vai chegar assim, vai chegar. A Ferreira já está se movimentando nos bastidores. Bom, o Esporte Capixaba vai chegando ao fim. Claro, você percebeu que Ferreira Neto não veio hoje aqui no programa. Ele sentiu, Jorge Bueri, um staff muscular, mas amanhã ele promete retornar contudo ao Esporte Capixaba. Que bastante hidratado, né, Ferreirão? Olha aqui, Humberto, nesse fim de programa, quero aqui abraçar amigos jornalistas que curtem o Esporte Capixaba. Primeiro, um abraço para o Ábido Cheque, pelo aniversário dele. Curte a gente, o Mário Bonella, que apresenta logo um dia, e o Ábido Filho, que é redator do jornal. Todo mundo sempre ligado aqui no programa, mandando um abraço para toda a equipe do Esporte Capixaba. Obrigado pela audiência. Um abraço também ao Ábido, o Ábidozinho, torcedor Vascaíno Ferreira. Está sofrendo, hein, Ábido? É, quis comentar. E Mário Bonella também, meu parceiro. Mário, aquele abraço, seu destaque final. Destaque vai para a primeira partida da final da Copa Sul, Ipiranga de Afonso Cláudio versus Graúna. Um jogão de bola e detalhe, estádio totalmente lotado. Amanhã você fica por dentro de tudo, meu amigo fã de esportes. Boa tarde e viva o esporte. Torcedor, um abraço. Amanhã o seu EC está de volta. Valeu! Tchau, tchau.